Dezembro é Natal e coisa e tal, mas no Fox Comedy está tudo a bater mal. Tu bates mal, man. Tu bates mal, man. Tu bates mal, man. Aos fins de semana, a partir das 11, o cinema no Comedy é mesmo a desbunda total. Feliz Natal e boas entradas no Fox Comedy.